Meu bem, que hoje me pede pra pagar a luz E pós meu frágil coração na cruz Do teu fenômeno tal particular Sei lá, a tua ausência me causou o caos No pré de hoje sinto que o tempo da cura Tornou a tristeza normal Então, tu tome peito com meu coração Não deixe ele de na solidão Encabulado por voltar aos sóis Depois que o que é confuso te deixa sorrir Tu me devolvo, me tirou daqui Que o meu peito se abre de usar Sem fim, você um dia resolveu mudar Tirar meu pobre coração do altar Me devolver como se deve ser Ou então, dizer que dele resolveu cuidar Tirar da cruz e abandonizar Digo, faço o melhor do que lhe pareceu Teu paz deve ficar em algum lugar assim Tão longe quanto eu possa ver de mim Onde ancoraste o teu veleiro em flor Sim, mas a vida vai passando no vazio Estou com tudo a fortua no rio Esperando a resposta, me chamo de amor Estou com tudo a fortua no rio Esperando a resposta, me chamo de amor Estou com tudo a fortua no rio Esperando a resposta, me chamo de amor Daqui a pouquinho Tem um índice que chegar ao bom